Pai de infinita bondade que tem por nós piedade na desgraça e na aflição e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro do nosso coração ouve senhora nossa prece a nossa alma fortalece dando-nos harmonia e paz mas faz com que sejamos indulgentes tolerantes pacientes até com quem o mal nos faz converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos convencendo-os a nos dar o seu perdão porque tu és nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além nós nos nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a jesus o cristo o louvamos para sempre amém